Paz do Senhor a todos meus irmãos, bom dia, estamos aqui de volta mais uma vez no nosso café da manhã, no Brasil já não é café, mas já é hora do almoço, bem-vindos a nossa mesa do Lar Doce Lar, este é um podcast que gravamos aqui todos os sábados pela manhã com o convidado para falarmos de assuntos relevantes aos nossos lares, à nossa vida, então pegue aí sua xícara de café, seu prato de almoço e sente, vamos conversar um pouco, manda para nós aí a sua, de onde você está falando, para nós termos aqui registrado até onde nós estamos alcançando, meu nome é Sinésio Ramos, falo aqui da Rich Assembly of God em Rayanes, nos Estados Unidos, antes de tudo eu quero te convidar para curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, no Rich, Rich TV no YouTube, também no Facebook, nesse canal que você está nos assistindo aí e nos ajudar, nos dar aquele joinha, deixa seu comentário, se você não gostou também, pode dar lá o dislike também, coloca que nós vamos melhorando aí aos poucos, né, para te agradar também. E hoje nós vamos falar sobre superação, você quer uma vida diferente? Você quer ter uma vida diferente? Não é isso? Você quer resultados diferentes? Então, faça diferente, seja e viva diferente. Tem um texto na Bíblia, e eu quero só pegar a parte A e depois a gente termina, né, para a gente concluir o texto. É, tá aí em 1 Coríntios 9, 25, fala assim, olha, todo atleta em tudo se domina. E quem está comigo aqui hoje é o Fred Bione, ele é diácono da nossa igreja, é marido da Rebeca, mãe da Sarah, Vitória e o John. Dá um alô para os nossos ouvintes. É isso aí, hoje ele vai falar conosco aqui sobre a vida dele, sobre o testemunho de vida dele, que tem muito a ver com superação, tem muito a ver com ter objetivos e correr atrás desses objetivos. Fred, eu, a gente, o lema da igreja, né, e o pastor tem falado muito isso aqui hoje em dia, é sobre que ele está em uma busca, né, e a gente precisa, quando a gente está em uma busca, quando a gente está correndo atrás de algo, se a gente quer algo que seja diferente do normal nosso, é natural que nós temos que mudar de atitudes, não é verdade? Nós precisamos largar alguns hábitos, alguns velhos hábitos, não é? Adquirirmos novos hábitos, para quê? Para que nós possamos viver aquilo que nós estamos correndo atrás, não é isso? É, o objetivo, os goals, as visões. Exatamente, né, se você, porque assim, quem tem objetivo, tem uma frase, para mim é interessantíssima, quem tem objetivo, não é todo caminho que serve, só serve o caminho que leva ao seu objetivo. Correto. Não é? Agora, quem não tem objetivo, qualquer caminho serve, porque a pessoa fala assim, não, hoje está bom para esse nome. Não tem visão nenhuma, é, exatamente. Aí ele quebra a cara lá, não, não, agora eu vou procurar outro caminho, e fica naquela... É o barato perdido. Fica rodando em círculo ali e nunca rende, né, nunca sai do lugar. Então é por isso que a gente tem que ter objetivos. É. Na nossa vida, eu sempre bati nessa tecla, precisamos ter objetivos. Não só no esporte, né, mas em geral. Sim. Em trabalho, esportes, na vida cristã também, eu acho que tudo tem que ter uma meta, você tem que colocar lá o seu gol e ir atrás, e partir para cima. Não é? Porque tem gente, cara, que fala assim, ah, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, né? É. Se você quiser, não é verdade? É. Se você quiser. É preguiçoso, né? Fica sentado ali e não quer fazer nada, porque tudo vai dedicar tempo, esforço no comecinho vai ser complicado, né, você vai estar cansado, vamos supor, eu estou falando do meu ponto aqui, em questão de corrida, do que eu gosto de fazer. Então o comecinho não foi fácil, né, é complicado, porque você vai, você cansa, sai, aí no outro dia sua perna está tudo que arrebentada, mas, sabe, você tem que ser constante e partir para cima. E sempre que você, se você tem o seu objetivo e você vai alcançando, e quando você alcança as etapas, os steps, né? Ah, é bom. E aí, exatamente, você tem uma realização pessoal. É, exato. Que valeu a pena todo o esforço que você fez atrás. Com certeza. Só para situar você, gente, o Fred é um atleta. Hoje ele corre, né? A gente tem aqui em cima da mesa várias, vai fazer um barulhinho aí, ó, tem várias medalhas aqui que ele tem na casa dele de coleções. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, porque nem tudo foram medalhas, né? Exatamente. E tudo são flores, né? Para você chegar na flor, tem um caule ali com spins. Treinamentos antes, exatamente. Não é verdade? É. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esta, esta, né, esse progresso dele, esse percurso que ele percorre até ele conseguir alcançar algum desses objetivos. Como que é o tema de novo? Mudança de? Mudança de atitude, né? Mudança de atitude. Vida. Foi que teve que passar por isso. Não é? É. Mas, vem cá. Como que iniciou esse processo? Você, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, e você falou que você teve uma situação muito difícil na sua vida, né? Alguma dificuldade com relação à saúde. Eu era, eu não vou falar que eu era um atleta, mas eu gostava de competir, eu gostava de fazer corridas, né? Antes de me machucar, nem sei, há três, quatro anos atrás, talvez mais um pouco. Então, eu já fazia algumas coisas. Tanto é que uma semana antes de eu ir competir, é, uma semana antes de eu competir em Nova Iorque, tinha um Spartan lá em fevereiro, na neve, subi a montanha. O que é o Spartan? Spartan é uma corrida com obstáculo. Ah, ok. É. Então, ou seja, no barro, essa aí seria na neve. Ah, entendi. É. Então, eu já tinha pago, e eu e mais uns caras da igreja aqui também, já estava tudo certinho, já tinha pago hotel, tudo. E uma semana antes, exato, começou a dar uma dor bastante no meu joelho. Aí eu falei, ah, deve ser, porque eu estava fazendo CrossFit na época ainda, né? Deve ser que eu devo ter torcido alguma coisa, mas amanhã eu vou estar bem. Aí começou, doei, 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 chegou final de semana, acho que no domingo eu fui para o hospital. Aí detectaram que tinha uma infecção e nisso coagulou sangue, coagulou, estava doendo bastante. Sim. É, chegou até um ponto, eu falei, isso aí foi no auge mesmo, a hora que o joelho estava doendo muito, eu falei até para minha esposa, fala para cortar minha perna, que eu não estou aguentando mais dor, não. Meu Deus. É, foi violento. Aí, então foi um processo que eu passei, que eu acho que onde eu botei uma vírgula, né? Falei, não, tanto é que, voltar até o assunto, aí eu, no hospital, na segunda-feira eu achei que eu talvez, não, no sábado eu vou correr ainda, porque eu achei que eu, eu sou o cara, eu vou, eu aguento, eu sou taf, vou passar, não, na terça-feira pensei que eu ia fazer a corrida ainda, e nisso Deus tinha os outros planos para mim, eu lá na cama do hospital, aí eu acho que foi na quarta-feira, depois do terceiro dia que eu estava no hospital, aí que eu, que eu, I realized mesmo, que eu falei, não, opa, o negócio, eu acho que o negócio é mais estreito do que eu pensava, aí eu, eu lembro que até, eu não conseguia sair da cama para ir para o banheiro, né? Aí a tiazinha, a nurse chegou lá, falou. Enfermeira. É a enfermeira, falou assim, ah, você, eu vou te ajudar, falei, não, você não vai me ajudar não. Não, eu vou sozinho. A hora que eu dei o primeiro, o segundo passo, eu quase, ela falou, não, ela vou te ajudar, aí ela entrou dentro do banheiro comigo, eu falei, não, agora você pode sair. Não, mas é, aí eu vi, eu falei, não, eu não. Não tô bem. Aí onde a gente vê que a gente depende, eu falei, não, a gente não é nada, entendeu? Foi onde eu dependi, eu falei, não, agora eu vou botar na mão de Deus e, aí, daí para lá foi um processo bem lento. Você sabe que a gente tem esse, tem esse costume, né? A pessoa, a gente tá com algum problema, a gente vai no médico, né? E o médico fala assim, olha, tem que fazer o tratamento. Você faz o tratamento, não resolve. Aí você volta lá no médico, o médico, tem que fazer uma cirurgia. Aí você faz a cirurgia, não resolve. Aí você volta lá no médico, o médico vira pra você e fala assim, ah, não tem mais condição. É só Deus agora, né? Você sabe que aí, nesse só Deus, é que é o melhor de todos, né? Exatamente, é. Porque é só Deus mesmo. Às vezes o processo, a gente precisa entregar na mão de Deus mesmo. Precisamos fazer os procedimentos que precisam ser feitos, mas entrega na mão, na mão de Deus. Eu tentei levar o máximo, aí na hora que eu vi que eu falei, não, agora eu sou dependente dele mesmo e aí vou jogar na mão dele. E foi, eu achei interessante que foi um processo, né? Por mais que teve bastante oração da igreja, eu até agradeço agora, teve bastante suporte da igreja, mas foi um processo, eu esperava um milagre, né? Falei, ah, na semana que vem eu vou estar bem, eu vou voltar a andar. Eu acho que demorou, se não me engano, de dois a três meses pra mim começar a querer dar uns steps pra lá. Então, nisso atrofiou tudo, eu perdi tudo isso aí, mas foi onde eu dei valor. Sim. Você entendeu? Você dá valor nessas coisas. Então, você fala, aí você dava valor no andar, dar uma caminhada, fazer umas coisinhas assim, aí eu falei que, aí foi, eu acho que se o milagre viesse muito rápido, talvez não daria tanto valor. Não tinha valor. É. Então, como foi lento o processo, foi devagarinho, aí eu falei, talvez foi onde a mudança de atitude. Mudança de atitude. Eu falei, sabe uma coisa? Agora eu vou dar mais valor nas coisas. Então, foi onde eu comecei. E ser mais grato também por alcançar isso. Correto, é. Eu sempre falo, às vezes eu termino de almoçar e falo assim, graças a Deus que eu pude comer. É. Tem muitas pessoas que não podem comer. Um exemplo que eu estava falando com a minha esposa lá, a gente não dá valor no Rira. Esses dias, o Rira, dois dias atrás, pifou em casa lá, parou. O Rira é o aquecedor, a gente mora em um lugar muito frio e aí o Rira é o que nos mantém ali numa temperatura, né? Dá valor nas pequenas coisas, né? Exatamente. E além de tudo, ser agradecido, né? Ser agradecido. Ser agradecido. E aí você sai de um processo que é difícil, né? E talvez assim, apesar de você... Porque assim, o seu pensamento era o quê? Era que você sairia dali rápido. Não é? Até o terceiro dia que eu estava no hospital, eu falei, não, eu vou correr ainda. Você ainda tinha esperança de ir em Nova York. Eu vou subir montanha, cheio de neve, vou correr esse negócio ainda e vai... E isso pode trazer também até uma frustração. Foi. Não é? Porque, poxa vida, paguei. É. Era um sonho. Treinei. Treinei. Tô preparado. É. Era um sonho e aconteceu um imprevisto. Uma curveball, né? Sim. A vida trouxe um problema pra você, pra você não executar aquilo ali. É. Né? E isso pode trazer o quê? Desânimo. Porque, né? Com certeza. Vou parar. Trouxe. E aí tem muitas pessoas que, diante de uma situação assim, o que elas fazem? Ah, vou entrar pra dentro do meu quarto, fechar a porta e viver lá dentro fechado o resto da minha vida. Perigoso pegar uma depressão, alguma... Não é trabalhar pra algo que venha viver ali escravo dessa situação. Correto. Né? De uma situação. Só que, no caso seu, foi diferente. Isso serviu de quê? De motivação pra você fazer outras coisas. Foi. É. Aí, eu comparando o Fred de antigamente e o Fred agora, eu deixo ele pra trás há muito tempo. Então, o que lá me superou a mais pra mim ser bem melhor do que eu era antes, entendeu? Sim, sim. É. E o passado, né? Tem um ditado aí legal que fala que o passado já passou. O nome já diz. É. Passou. O futuro não existe, né? Então, você tem que viver o presente mesmo, né? Pega o passado ali como referência, como algo pra você aprender com os erros e com os acertos, né? E o hoje, se você quer uma vida diferente amanhã, ela vai acontecer hoje, não é amanhã. Correto. Ninguém faz nada amanhã. Exatamente. Na verdade, você faz hoje. É. E aí, você começou, então, a sua... Quando você sai, que você recupera, três meses depois da... Mais ou menos, é. Não sou muito bom de memória, não. Mas acho que foi mais ou menos de dois a três meses que eu comecei a querer dar umas caminhadas. Ah, entendi. Eu praticamente fiquei um mês de cama. Um mês de cama. Tem que ser. Porque coagulou, deu muita fibrose, que fala, se não me engano, no joelho. Então, o joelho não dobrava. Você correu até risco de vida, né? Eu correu risco de vida da infecção subir pro coração. Ah, entendi. Só que eles botaram um antibiótico direto aqui pra cair pro coração. Porque se a infecção sobe rapidinho pro coração ou pro cérebro... Ah, entendi. Não leva problema. Ah, entendi. Então, não foi algo simples, né? Foi algo bem complexo mesmo. Não foi uma infecção hospitalar, né? Foi uma infecção que ninguém descobriu de onde veio, né? E porém, ela alojou no meu joelho, né? É difícil até de explicar, mas... O interessante é que Deus tem várias formas de ensinar a gente, né? Olha, ele ensinou. Ele ensinou a hora que você olha no relógio lá no hospital, assim, de madrugada, duas horas, três horas, quatro horas. E o tempo não passa, você fica olhando lá e fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E precisando trabalhar no dia seguinte, precisando... Querendo correr no final de semana. A vida correndo e você ali parado. Você ali parado por causa de uma infecção. Aí a gente vê que a gente é pó, não é nada. Não é verdade? É. A gente não... E é verdade mesmo. É. Eu tava vendo um videozinho rapidinho de alguém que passou perto... Passou num cemitério, né? E aí a pessoa virava e falava assim, olha, aqui... Aqui não tem fazenda. Fazenda, aqui não tem fazenda, aqui não tem carro, aqui não tem dinheiro, não tem conta bancária. Aqui a pessoa vem sozinha. A pessoa vem sozinha pra cá. Não tem acompanhamento de ninguém pra cá. Aqui a pessoa vem sozinha. E é... E a realidade é essa mesmo. Não importa o que você... E tudo que conquistou, fica lá. Não vai progando nenhum. E aí você começa o seu gosto, então, né, pra você profissionalizar ou pra você resolver a levar isso mais a sério, os seus objetivos que era de correr. Correto. E aí, como que você começou a partir disso aí? É, eu acho que, tipo assim, você vai juntando todas as razões, o porquê, o why, o porquê que a gente vai... É difícil até de pegar uma, mas eu começo a coletar os porquês que eu tenho que... Porque eu tô correndo. Então, primeiro, pra... Porque eu gosto de correr. Primeiro que eu gosto de competir. Sim. É, competição pra mim, na hora que... Não tem nada a ver, esse ano, por causa da pandemia aí, foi diferente, né? A gente viu que... Corrida virtual, isso aí não funciona. Homem, a vida nossa é competição, desde a concepção, você já sai ali quando o pai, no relacionamento do pai com a mãe ali, já é uma competição. É, mas a gente já tá competindo. É, o experimento só de doido se lendo. Não é? Já é uma competição. Antes de você continuar aqui, o Rafael tá nos acompanhando lá e ele falou assim, ó, não tem como não se inspirar na história do Jão. Vamos? Boa, Jão. É, o Jão me ajudou bastante. É, eu descia, a gente malhava lá na casa dele lá, ali, foi ali que eu comecei a, como que fala, fazer o vaso ali, o grind, né? Começou a pegar, me informar ali, mas ali naquele beismo lá, a gente fez bastante história lá. Ó, que bom, que bom. Um abraço, Rafael, Deus te abençoe, viu? Daqui uns dias eu quero tá falando sobre o seu livro aqui, tá? Mandar pra nós. Boa, Jão. Mas e aí você, nessa de competição, então, você, com esse espírito, né, de competição, eu te cortei, e nesse espírito de competição, você então iniciou seus treinamentos. Foi, é, eu gosto de competir, né, então, a hora que, a adrenalina de uma corrida, a hora que você vai, não que eu vou chegar em primeiro lugar, eu vou fazer, mas aquela adrenalina, você toca o hino nacional ali, né? Se tá aquele friozinho no comecinho, aquela adrenalina, batendo o coração, batendo mais rápido, é diferente, é gostoso, é. E, então, aí, isso te inspira a você, a treinar praquilo, né? Pra você não chegar naquilo, no dia da corrida, aí você começa igual aquele cavalo paraguaio. Daqui a pouco você tá andando, morrendo lá, assim. Eu lembro até hoje, quando a gente foi correr o Spartan, o Jason, né, que é o jovem aqui da igreja aqui, bateu no meio, né? Falei assim, é, tio, te vejo lá, vou passar você, te vejo lá na frente, lá. Falei, é, viu, você não sabe o que você tá falando, não. E aí, eu vou bolando com o véio, né? Falei, não, esquenta a cabeça, não. Aí, a hora que soltou, deu a largada, a gente fez o Spartan, né, que é a corrida de obstáculo. Eu vi o Jason disparado. Bum! Falei, ué, e ele vai? Então, esqueceu que a corrida é longa, né, o processo. Acho que não deu 10, não deu 5, 10 minutos, eu vi o Jason andando. Falei, e aí? Bati nas costas dele, vamos embora? É, não, vou descansar um pouco. Então, é, então, a gente faz você o quê? Treinar pra chegar, não vou conseguir. Eu nunca vou ser um atleta que eu vou chegar elite lá e vou, né, porque eu já tô com idade já. Eu acho que tinha que ter começado desde novinho e mesmo assim tem que ter um dom. Sim. E isso é um trabalho de mente e de corpo. Correto. A mente, eu acho que seria até mais do que o corpo ainda, porque a hora que... Você vai chegar num ponto de uma prova difícil que você vai chegar... Eu falo assim, não, acabou, eu não tenho mais nada no tanque, não. Mas é ali que você vai ter que levar com a mente. É a mente. A mente e o coração. Não é? É. A mente joga pro coração ali e fala assim, não, você consegue, você vai, você vai terminar, você não vai andar. Porque o que eu não gosto de uma corrida é eu ter que caminhar. Entendi. Esse seria pra mim uma falha já, assim, entendeu? Se eu ter que chegar numa corrida e eu não aguentar e eu ter que caminhar e aconteceu isso comigo. E, Fred, nessa preparação de mente e corpo, isso nos leva a algumas renúncias. Uhum. Você abdicar, você sair, ter que abdicar de algumas coisas. E até mesmo do tempo que você tira pra preparar, né, você tanto de forma mental, de forma física, né, você tem que separar um tempo e abdicar de algumas coisas. Acredita que até na alimentação. A alimentação é essencial. É. Alimentação, pra uma prova, em geral, né, porque a gente se sente bem se a gente comer uma comida saudável, né, não fica aquela barriga pesada. A gente se sente bem, mas é, você viu, quando você faz uma alimentação durante um mês ou dois meses, você vê sua performance, você vê seu rendimento melhorar bem mais, você fica menos cansado. Seu endurance fica melhor. Então, é, eu, eu, se a pessoa tem que se preparar pra uma corrida dessa, é, uma corrida que talvez, o meu caso foi uma maratona ou uma outra maratona, mas talvez, no caso de uma pessoa que tá começando agora, vai ser uma, uma 5K, vai ser uma de 5km, 10km, entendeu? Sim. Tem que ter um, tem que soltar uma separação de alimentação, de treinamento, e é, é o que a gente vem falando, sobre a mudança de hábito. E, é, exatamente. Eu não vou passar no McDonald's, vou pegar um Big Mac e vou comer e vou treinar. Eu quero, eu quero trazer pra vocês que estão nos acompanhando que a, a, a mudança de atitude, ela vai requerer de vocês abdicar de algumas coisas que vocês gostam de fazer, né? Com certeza. Porque você tem um objetivo, esse objetivo é importante, é bom pra você, e se você não se abdicar de algumas coisas, você vai continuar... O mesmo. A mesma pessoa ali de sempre, né? A pessoa que quer, por exemplo, eu, eu tenho um exemplo, é, a irmã da, da minha esposa, eu lembro que ela falava assim, eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça Federal, eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça Federal. Era o sonho dela. Era o sonho dela. Então, às vezes você pegava ela lá em fundada em livros, fundada em, 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 nas coisas, mas hoje ela trabalha no Tribunal de Justiça Federal. É. Entendeu? É interessante. Ela conseguiu fazer isso. Então, hoje, ela fez, teve, né, o objetivo dela, e ela correu atrás do objetivo dela. Você sabe por quê, Fred? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero um Brasil diferente, eu quero uma América diferente, né? Como o Trump fala aí, eu quero uma América grande de novo. Mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos, os mesmos... Não tem mudança. Não tem mudança nenhuma. Tem os mesmos hábitos. Ah, eu quero sentir o poder de Deus, eu quero ser diferente, eu quero aprender a falar da Bíblia, mas a pessoa não lê, a pessoa não ora, a pessoa não tem um tempo de intimidade com Deus. É. E a pessoa não continua ali na mesma coisa. Entra ano, sai ano, aí tem as promessas mentirosas do 1º de janeiro, vou ser melhor, não é isso? É. Vou emagrecer, vou... E chega no dia 5 de janeiro, já se esqueceu tudo. Já se passaram tudo. E as pessoas não mudam, não mudam. E a gente tá falando aqui, eu não tô falando aqui de coisas que não são tangíveis, né? Ou cansáveis, não. São coisas que você pode alcançar. É verdade. Se você quer mudança, você pode alcançar. Eu lembro... Tem que ser constante. Sim. Eu acho que a consistência de ficar ali, persistindo, persistindo, é o que eu falo às vezes pro cameraman. Sim. Eu falo, você tem que ser constante, você tem que ir, vai, vai doer, vai ficar ruim. Mas uma hora o negócio vai melhorar. Uma hora você vai encaixar, o negócio vai começar, opa, começar... Onde era dor, vai começar a virar prazeroso o negócio, entendeu? É, exatamente. Se você não tiver persistência, não adianta. Você citou o exemplo do Jason? Eu conheço ele, é amigo do meu filho lá, vai lá em casa, frequenta lá em casa e tudo, né? E eu não tô aqui denegrindo a imagem dele, mas é um exemplo clássico das pessoas, da atitude de várias pessoas, que é dar um start, né, veloz e não ter consistência. Então, o caso do Jason ainda, ele é aquele ali um atleta. É um atleta, tem o dom, tem tudo. Mas não adianta a pessoa ter o dom e não treinar. Sim. E não praticar, assim, entendeu? Além de tudo. Além de tudo. Se esse menino levar a sério mesmo, né? Porque você vê que ele é um atleta. O jeito que ele pula, o que ele faz, o jeito que ele corre. Mas você vê se a pessoa não adianta ter o dom. Você vai ter que ir atrás e praticar. Você vai ter que treinar. Agora, se você consegue juntar os dois, se a pessoa é boa e treina, aí... Eu preguei recentemente, num culto da vitória, falando sobre mudança de atitude. Eu preguei lá em Jeremias 48, uma mensagem que Jeremias, ele profetiza para Moab. Porque Jeremias, ele profetizava para o povo de Israel. Mas, no final do capítulo, ele faz algumas profecias para algumas nações. E eu destaquei, dentro dela, a profecia que ele fez para os moabitas. O pessoal de Moab. Em que Deus tinha falado com ele o seguinte, para Jeremias. Você fala com esse povo que esse povo estagnou. Eles não estabilizaram. Eles estagnaram. Então, como eles estagnaram, agora eu vou fazer com eles um processo que não vai ter volta. E aí, quando a gente pega o texto de Jeremias 48, você que está nos assistindo aí, e pode depois buscar na Bíblia, você vai ver que Deus faz com eles um processo em que não tem volta atrás. Por quê? Porque eles pararam. Não houve mudança. Não houve mudança de atitude. Eles continuaram na mesma coisa. E é o que a gente vê pessoas fazendo. Está sempre a mesma coisa. E lá ele dá exemplo do vinho. Ele fala assim, do vinho. Ele usa um termo pesado lá, que ele fala assim que os moabitas repousaram nas fezes do vinho. Porque quando você amassa, vai fazer o processo manual de fazer o vinho, de produzir o vinho, você amassa as uvas ali com os pés. Normalmente era amassado num lagar, num lugar que chamava lagar. Então, você amassava as uvas e dali saía o vinho e saía casca, e saía semente, e saía folha, e saía tudo. E isso ia para dentro de um tonel. E ele ficava parado. Para quê? Para que, através da força da gravidade, essas coisas que são pesadas, elas iam para o fundo. Então, depois de um certo tempo, estava ali no fundo várias coisas que não serviam mais. E aí, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que mudar de vasilha o vinho, para o vinho tomar um novo corpo, uma nova cor, um novo gosto. E ir para uma outra vasilha, e o que sobrava no fundo era chamado de fezes de vinho, do vinho. Então, o que que Jeremias estava falando? Vocês não mudaram na hora e no momento certo. Porque se o vinho continua naquela vasilha, ela vai apodrecer e vai prejudicar o sabor do vinho. Então, a mudança de atitude, você tem que mudar no momento certo. Para quê? Para que você não leve, não chegue atrasado, não chegue com problemas. Hoje mesmo eu tenho 45 anos. Tem coisas que eu gostaria de fazer hoje que não tem como mais eu fazer. Não tem como. Não tem coisas. Não adianta eu falar hoje que eu quero jogar futebol de uma forma profissional, porque eu não vou conseguir. Correto. Eu não tenho. Já passou da minha época. Jogar futebol era 15, 16, 20, 25 anos. E pronto. Então, tem a época de acontecer as coisas. Mas só um exemplo, né? Eu não conheço, não. Um amigo meu conhece um senhor que começou a correr aos 60 anos de idade. Aos 63 anos de idade, ele fez um Ironman, né? Que é uma competição de 4 quilômetros nadando, 180 ou 190 de bicicleta e uma maratona depois, 42. Não, eu entendo. Eu falei assim, tem coisas, por exemplo, eu no meu caso... Você não vai ser um profissional. Sim. Exato. Eu também creio que eu nunca vou ser um elite que eu vou correr pra ganhar dinheiro. Já passou. Já passou. Passou do tempo. Passou do tempo de ser. Exatamente. Então, e aí na profecia, o Jeremias, Deus falando pro povo de Moab, fala assim, ó. Já que vocês não mudaram, o que eu vou fazer com vocês agora? Agora eu vou derramar vocês. Entendeu? Entendi. E quando se derrama, se você juntar a companhia, nunca mais é o mesmo volume daquilo que foi derramado. Entendi. Então, se você não mudar no momento certo, e isso serve pra quem tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo... E mudança não é fácil, né? É isso que eu quero entrar agora. É isso que eu quero entrar agora. A mudança é complicado, por exemplo, aonde a gente, voltando ao assunto que a gente tá aqui, em questão de correr, andar de bicicleta, tá chegando o inverno pra gente aqui. Então, ontem eu tava andando de bicicleta, de repente eu passei e eu vi a mulher, três e meia da tarde, eu olhei no relógio, a mulher tirando foto do Sunset. Eu falei, ué, eu tenho que ir embora. Três e meia da tarde, né? Escurece, o sol tava indo embora, três e meia da tarde. Eu falei, não acredito. Então, fica difícil pra gente. Aí vai chegar em casa, vai tá frio, vai tá escuro. Falei, como que eu vou correr? Não vai, você não tem aquele incentivo. Então, é onde a mudança, você vai ter que falar, não, eu vou botar uma luzinha aqui, eu vou botar uma jaqueta e eu vou correr. E eu já te encontrei pra rua fora. É. E eu vou correr uma 5K. Então, a noite, correndo ali, você vai ali e a realização de você voltar, né? E, ó, acabei de fazer uns 5K agora, uns 10K. Então, é gostoso, você entendeu? É, sim. Você voltar num frio, você voltar no escuro, não é um dia de sol bonito, tananã. Então, é essa mudança no comecinho, né? Sim. Não vai ser fácil, mas depois vai virar prazer. É, como tudo, né? A gente, nós somos acostumados a viver no conforto, né? Exato. Quando você sai do conforto um pouquinho, muda. O Rafael, ele respondeu lá, ó, logo mais estaremos aí. O Fred foi inspiração demais para escrever o livro, inclusive, fala dele no livro. Ele escreveu o livro... Ele tá querendo fazer eu chorar. Hã? Ele tá querendo fazer eu chorar. Fica à vontade, viu? A sua esposa aí, ó, Rebeca. Rebeca, não estamos vivendo o melhor de Deus para nossas vidas, mal escolha do nosso dia-a-dia. Exatamente, Rebeca. Se a gente não vive o melhor, é porque nossas escolhas não têm sido escolhas sábias. Ela me ajudou bastante em questão de alimentação. Eu, que nem essa maratona... Afinal, é ela que comanda lá, né? É, ela que cozinha lá, né? Então, em questão dessa maratona eu terminar, pela primeira maratona eu terminar em 3 horas e 16, foi um sucesso, né? E o que você teve que fazer, assim, em termos de alimentação? Meu treinamento continuou quase igual e, em questão de alimentação, eu entrei numa dieta chamada PlanBase, sobre plantas, né? Sim. Por, acho que uns dois meses, mais ou menos. E eu vi, durante a terceira, quarta semana, eu já comecei a ver o resultado. Em questão de recuperação. Então, eu devo bastante coisa a ela também, né? Porque eu acho que alimentação é tudo para um processo. Então, é que nós estamos falando sobre mudança. A mudança vai ser no treinamento e vai ser na alimentação. Porque é gostoso você chegar lá, às vezes você pegar, no meu caso, que eu gosto de doce, chegar no Dunkin' Donuts lá e pegar um café, pegar um monte de donuts e sair comendo, né? Mas eu sei que ele não vai me fazer bem, assim, entendeu? Então, essa questão, isso aí me ajudou bastante em questão da alimentação. Sabe quem está nos assistindo aí? Robinho. Robinho está nos assistindo. Ô, Robinho, o Fred nos mostrou um vídeo aqui ontem, rapaz. A gente ficou pressionado aí com a sua preparação, sua preparação física. Acho que vocês rodaram quanto? Uns 100 quilômetros ontem? Sete milhas. Esse Robinho me deu muita risada ontem. Mas eu, voltando ao assunto, né? Um abraço, Robinho. Deus te abençoe. O Robinho, ele ontem lá, ele chegou no... Ele falhou praticamente. Ele caiu, ele falou, ó... Eu estou com fome. Eu estou com fome. Então, viu que ali ele comeu, ou ele ia vomitar, mas ele já acordou animado hoje. Então, ele não vai desistir. Você já vê que ele fala assim, não, vamos voltar, eu vou querer melhorar. É essa a atitude que a gente tem que chegar aí e falar assim, não, eu quero mudança. Eu vou, eu vou terminar, eu falhei. Igual eu tive maratona aí, maratona não, 20 milhas que eu... As duas últimas eu nem lembro o que aconteceu. Falar nisso, vamos falar um pouquinho dessas... Dessas verdalhas aqui? Vamos. Qual que é a mais importante dela aí pra você? Qual que mais te... Eu não sei. Importância, eu não sei. Talvez aqui eu corri logo após... Tanto é o Rafael Correosa junto com a gente lá, logo após o problema no joelho. Então, eu tive que fazer uma Esparta no Fenway Park, que era o estádio de beisebol de Boston, né? Então, você vê, foi difícil, né? Porque com o joelho cheio de problema, tudo. Mas eu não sei se tem uma, né? Eu tenho a mais difícil que foi essa daqui, ó. Essa aqui foi na montanha, né? Mostra pra quem é essa. Essa aqui é a do Esparta, que foi na montanha, que é... São 13 milhas. 21 quilômetros subindo, eu acho que tinha 8 mil pés de elevação. E fazendo os obstáculos, 30 e poucos obstáculos no frio, que é... Tinha neve? Não tinha neve, não. Mas aí a gente tinha que entrar dentro da água com a temperatura de 40, quase negativa já. E então aí deu hiptermia, deu... Tudo que você ia pensar, deu anemia naquele dia lá. E mais uma hora, foi o único momento em uma corrida que eu tive que pedir força pra Deus. Falei, não, me dá força que eu quero terminar essa corrida aqui. Aí foi onde eu consegui, né? Terminar essas três aqui. É. Mas é... Isso aqui... Isso aqui é... Foi essa aí. Satanás entrou na frente. Foi. Satanás entrou... Essa é uma história aí que é melhor... Melhor não comentarmos não, viu? O Satanás entrou na frente. Pediu ajuda pra Deus e o Satanás foi que entrou. Foi a filha dele. Eu olhava lá pra cima, era tudo formiguinho lá em cima. Eu tinha que subir aquele morro lá e eu comecei a clamar, clamar. Falei, ô Jesus, me dá força, me dá força. Eu acho que eu tava na metade da prova ainda. Demorou quase seis horas pra você fazer. Aí de repente veio uma... Essa aqui é legal, viu, gente? Muito legal essa aqui. Essa aí é compensar as três do Esparta, né? Que esse ano não teve por causa da pandemia, mas... Você tava me falando dessa aqui, de Martas Vinias. Essa aí foi onde eu... Eu, no meu ponto de vista, né? Tem gente que talvez não pode pensar o mesmo. Mas onde eu falhei em questão de alimentação, não me preparei direito e hidratei durante a semana. Porque eu acho que pra uma corrida de longa distância, você tem que se preparar na hidratação uns três dias antes, mas tomar muito líquido. É isso. Você tá falando isso aí e vem na minha cabeça. Será que nós estamos preparados pra aquilo que nós queremos? É. Não é? Boa pergunta. Será que nós estamos... Porque às vezes a pessoa fala assim, Ah, eu tenho sonhos. Ontem mesmo eu tava conversando com a família da minha esposa, vários sobrinhos dela, né? E eu tenho sonhos, eu tenho sonhos. E foi aonde que eu falei com ele? Ele falou assim, sonho? A gente precisa levantar, acordar, levantar da cama, tomar um banho e correr atrás. Porque se a gente ficar dormindo em berço esplêndido lá a vida inteira, sonho não se resolve, não. Não tem dia que eu não tô inspirado. Tem dia que eu não tô inspirado pra correr. Eu tô ali, eu tô cansado, cheguei do trabalho, tá escuro. Aí eu falo assim, não, não tô com vontade de correr. Não. É, não. Eu tenho que ir. Gente, sonhos é pra correr atrás. Sonho só vai se tornar realidade se você acordar, levantar e fazer correr atrás. Se você não preparar, conta pra nós dessa corrida. Ele já me falou sobre essa corrida aqui. Eu comecei bem, né? Igual os cavalo paraguai saí disparado na frente. Aí eu falei, eu tinha um... No dia a dia, eu sempre tento me inspirar em alguém que é melhor do que eu. Claro. Então, eu conheci esse rapaz que tava correndo. Aí eu falei, eu acho que eu vou colar nele. Aí eu colei, ele viu que eu tava atrás dele, né? A gente sempre corre junto de quarta-feira, corria. Aí eu falei, você não se importa de acompanhar não? Porque é a primeira corrida de longa distância que eu tava fazendo. Aí ele falou, não, pode ir. A gente vai conversando. Eu falei, conversando eu acho que não dá muito não, porque meu fôlego já tá acabando já. Ele falou, não, então fica na minha cola aí. Eu falei, porque é bom que eu vou mantendo a minha distância, o tanto que eu tenho que correr. Então, passou mais da metade. Passou, tinha passado já... São 20 milhas? 32 quilômetros. Tinha passado 16 quilômetros. E eu vi que o meu negócio começou a cair. Eu comecei a cair. Aí eu vi que ele arrancou um negócio do bolso. Primeiro, que eu não tinha me hidratado pra corrida, né? Segundo, que eu não levei nada pra mim comer. Meu Deus. É. Então, como ia ser uma prova de 3 horas de corrida, geralmente de hora em hora você tem que estar comendo alguma coisa. Botando um carboidrato pra boca, fazendo alguma coisa. Tanto é que eu me preparei pra essa maratona agora. Eu acho que eu levei uns 4 negocinhos, bar, não sei o que. Não sobrou nada. Eu comi tudo. Aí, ele tirou. Eu vi que ele botou na boca. Falei, meu Deus. Ele podia ter mais um ali sobrando pra mim, né? Isso dá uma fome a hora que você tá comendo. Aí foi. Aí eu só vi eles distanciando. Passou. Falei, ah, não. Eu vou terminar. Vou conseguir terminar. Faltando as duas últimas milhas, eu entrei num... Eles falam que é o túnel, né? Você entra num túnel quando você enfrenta uma maratona. Quando falta... Ou você tá desidratado. Sim. Ali eu não lembro de nada. Ali, nas duas últimas milhas, foi onde que eu... Eu não sei como que eu cheguei. Perdeu a consciência. Perdi a consciência. Eu sei que teve uma pessoa que... Eu não sei se eu tava no chão. Me levantou. Aí eu demorei, eu acho que 15 minutos pra fazer uma milha. Né? Que geralmente eu faço em 7 minutos e meio, mais ou menos. É o peso que eu tava levando. Aí ele... Cheguei lá, resumindo. Cheguei lá e comecei a falar até português. Com um amigo meu. Aí eu cheguei e comecei a falar português com ele. Falei, ó, vem pra cá que eu sei que você tá... Já sei o que tá acontecendo. Aí ele chegou lá. A hora que eu acordei mesmo, eu tava comendo uns negócios ali, tomando água. Eu falei, o que aconteceu no finalzinho lá? Eu falei, você entrou no túnel, né? No túnel da visão. Então, ali eu falhei. Nessa corrida eu falhei por não ter me preparado. Você entendeu? Então, aí que eu podia muito bem falar, não, ei, isso aqui não é pra mim, não. Né? Eu não quero isso pra mim, não. Eu vou parar por aí. Vou fazer só umas de 5km, 10km. Falei, não. Eu vou fazer uma maratona ainda. E o problema não foi a maratona, não foi a corrida. O problema foi a sua preparação, que você não ter. Correto. Foi alimentação, hidratação e tudo isso. E específico. E é isso que a gente precisa entender, né? E até pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, que a gente precisa entender que se você tem um objetivo, se o seu objetivo é... O Vitor, às vezes, pega no meu pé aqui, ó. Nós temos que fazer o negócio com qualidade. E, às vezes, eu falo assim, não, vamos fazer assim, assim, não, não, tem que fazer com qualidade. E ele não tá errado, não. Ele tá certo. Tem que fazer com qualidade. Tem. Você tem que fazer o processo todo certo, correto. Nós estamos aqui gravando vídeo, fazendo vídeos e produzindo conteúdos. Nós temos que fazer isso aqui com qualidade. Não adianta a gente chegar aqui e simplesmente colocar um celularzinho aqui e pronto. Precisamos fazer. É um objetivo. Tá muito bem organizado. Obrigado. Mas ainda não estamos naquilo que queremos, né? Mas estamos caminhando e com... Como é que fala? Com base, né? Nós não estamos levando o negócio simplesmente... Mais ou menos, nós estamos construindo nossa casa sobre areia, né? Nós estamos cavando pra achar rocha pra poder firmar ela ali. E dar trabalho, né? Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Isso em qualquer área da vida. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu tenho... Ó, você quer ver um exemplo? Casamento. Casamento. Tem gente que entra nele casamento e fala assim, cara, é só... É só uma legalidade pra eu poder fazer relacionamento íntimo. É só pra... É uma legalidade pra ele... Não é. É muito mais do que isso. Casamento precisa ter base. Precisa ser sólido. Porque só depois que você tá lá dentro, você vê o que que é. É. Não é fácil, não. Não é fácil pra ninguém. Entendeu? Não é fácil pra ninguém. É um desafio todos os dias. É um desafio todos os dias. É uma coisa que você vê da pessoa diferente todos os dias. E é mesmo. E aí, precisa... Porque assim, você vai ter frustrações. Você vai fazer de uma maneira errada, mas você não pode desistir do seu objetivo. Foi o que aconteceu com o Robinho ontem. Deu errado. Deu errado. Tô com fome, tô com fome e tal. Eu acho que ele ia vomitar ali, mas... É um menino que já acordou e falou assim, não, pá, não vou parar por aqui, não. Vai ter seus... A hora que você chegar lá embaixo e falar, não, eu não sou pra isso. Não. Treinamento. Treinamento, alimentação. Você vai conseguir chegar lá e... Eu acho que em tudo na vida, né? É tudo. Que nem casamento, o que vocês estão fazendo aqui. Você entendeu? Tem... Chegou ali, ah, não, acho que não dá não. Dá pra crescer mais. Dá pra gente fazer isso. Dá pra gente... Então, é... E tá aqui também, né? Sim, com certeza. É o preparamento... Preparação, né? Da... Da cabeça, da parte mental e também do corpo, né? Pra tudo isso. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu filho, o Caio. É um atleta também. Sim. É. E tem uma coisa. Ele colocou na cabeça dele. Eu sou muito magrelo. É... E eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Entendeu? Eu ainda falei com ele assim. Meu filho, você é muito novo ainda. Você ainda não desenvolveu. Depois que você casar, você engorda. Você pode ficar... Certeza. Eu casei, eu tinha 57 quilos. Hoje eu tenho 80. Então, assim, com certeza você vai engordar. Mas só que ele colocou um negócio na cabeça dele. Ele precisa mudar. Então, o que ele foi fazer? Mexer com a academia. Eu, pra mim, pra mim, eu acho que é perda de tempo. Mas... Pra mim, tá, gente? Eu tenho nada contra, mas pra mim, se me vier dentro de uma academia, eu... Talvez ele tá mais preocupado pelo visual, né? Sim. Eu também fui jovem, já pensei nisso. Malhei. Academia é bom. É. É bom pra gente fortalecer nossas costas. Então, músculo, tudo. Tanto é que eu tô magrinho. Voltei pra academia de novo. Sim. Mas meu gol agora não seria o visual, né? Porque todo mundo fala, nossa, você tá doente? Cheguei pra um espaninho lá esses dias e falaram assim, Ah, tá morrendo? Eu falei, aqui morrendo o quê, rapaz? Então, é... Mas aí... É. Não é o visual mais. Não parece, mas é saúde. Entendeu? E o Caio, às vezes, ô pai, me leva pra uma academia. Aí a gente traz ele. E, às vezes, cara, você tá cansado do serviço, né? Não, eu levo, sei lá. E... Eu ia correndo pra academia. Teve uma vez... É, já falei com ele também. Se fosse uma ceia de bicicleta, que esse já chega lá pré-paquente, já, né? Pra poder fazer. Mas aí eu levo, né? Traga ele na academia. A mãe dele também traz ele na academia. Mas tem vezes que você vai lá no basement de casa, ele tá lá com os pezinhos dele lá, trabalhando com os pezinhos dele. Ou seja, ele tá com foco, tá com objetivo. É. Bom. Ele tá com o objetivo em fazer algo dessa forma. E nada tira da cabeça dele, não. Ele tem esse objetivo e ele tá indo atrás. E eu até falei com ele, brinquei com ele, falei assim, ó. Se você tiver essa mesma motivação pras coisas de Deus, como você tem pras suas pessoais, você vai muito longe. É. Entendeu? Se você pegar Deus e falar assim, não, aí eu vou aprender, eu vou buscar a presença de Deus e tudo, você, cara, ninguém te segura. Eu levo isso pra minha vida também. Ninguém te segura. Se eu, se eu, se eu, né, eu tô, eu tô indo, mas se eu partir mesmo pra um caminho desse aí, aí vira uma arma perigosa. E, exatamente. Exatamente, exatamente. Esse versículo que nós iniciamos, quando o Paulo fala, né, que os atletas também se preparam, né, eles dão tudo de si por algo que é incorruptível, né, muito mais nós que estamos correndo por uma coroa que é, ou melhor, eles correm por algo que é corruptível. Correto. Que vai destruir, que vai ficar aqui. Não é isso? Quando você for pra glória, esses troféus vão ficar todos aqui. Vai ferrujar tudo aí. Vai ferrujar tudo aqui. É. É. Mas nós estamos buscando algo que é incorruptível, que é uma coroa na glória, como a Bíblia nos fala, e nós também acreditamos nisso pela fé. Né, então, é, o que que você diria, Fred, pra, por exemplo, pra quem tem, pensa em alguma coisa, principalmente pros jovens, ou pra, talvez pra quem já esteja aí, na, depois dos 40 anos igual eu tô, e alguns outros aí, que tem um objetivo, o que que você diria pra essas pessoas? Você, como um atleta hoje, que eu digo que é um atleta de sucesso, né, já tá se preparando, inclusive tá se preparando pra uma maratona? Um Ironman. Ironman. Voltando ao assunto, pra um Ironman você precisa de um treinamento de quase de 3 a 18 horas por semana. Então, é, já pedindo pra minha esposa, já, né, o ano que vem, é um, é um, é um, tipo assim, o Ironman é 4 quilômetros nadando, 180 de bicicleta e 42 correndo. Isso um atrás do outro, seguido. Então, não adianta, se você não preparar, você não consegue fazer. Vamos lá de novo. 4 quilômetros nadando. 4 quilômetros nadando. 4 quilômetros, gente. É, 180 ou 190 de bicicleta, 110 milhas, acho que é 180 quilômetros de bicicleta. 180 quilômetros de bicicleta. E depois disso você tem que correr uma maratona, 42 quilômetros. E depois correr 42 quilômetros. Então, é um, é, né. Só de falar já fiquei cansado. É um, é um processo que vai te levar muito treino. Não é pouco, não. Nós estamos falando de 13 a 18 horas por semana. Isso aí é treinar todo dia. Todo dia, uma hora e meia, duas horas. Uma hora e meia, duas horas. Então, a gente até citou o exemplo de uma pessoa que teve síndrome de Down e conseguiu terminar uma prova dessa. Foi o primeiro, né, lá na Flórida esse ano. Eu acho que foi mês passado. Isso aí me inspirou, assim, entendeu? Se um cara que teve síndrome de Down passar por um treino desse, conseguiu terminar uma prova dessa, por que a gente não consegue? Você entendeu? E alguém que tem limitações? Tem limitações. Muitas, né? Então, é, eu creio que, é, é uma preparação. Então, eu vou ter que, a gente está falando, eu vou ter que limitar muito do tempo com a família. Isso aí que eu estou pedindo até para ela pessoalmente no ano que vem. Tá? É, mas é tudo, é tudo preparação para onde a gente quer chegar. Então, é, voltando ao assunto, é goals, né? Você tem uma visão, eu quero ter isso aqui, eu quero, eu quero fazer uma prova dessa. Eu queria fazer uma maratona, terminei, né? Não parei por aqui. Não, 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 como que é aquele versículo de Paulo lá, que combatiu o bom combate? Acabei a carreira. Não, acabei a carreira não. Não parei não. Nesse aqui, eu falei para a Rebeca, ela falou que não, esse aqui não é a última não. Eu quero, um amor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero até chegar num Iron Man, assim, entendeu? Então, a gente sempre tem que ter esses goals, uma visão. E o apoio da família, ele é fundamental. Exato. O Vitor, o Vitor está perguntando, acho que não sei se captou aí no microfone. Ele está perguntando assim, o Vitor é o produtor nosso aqui. Ele está perguntando se, devido a alguma, devido a essas atividades suas, se você tinha algum vício, algum tipo de vício e você teve que deixar para... Eu acho que não, mas o que mudou, que eu deixei mesmo... Nem a Coca-Cola? Não, eu não tomo Coca-Cola. Não, mas então, é isso aí que eu ia falar, é sobre alimentação. É isso aí que eu tive que... Não para você correr umas 5 quilômetros, 10 quilômetros. Você pode correr, você pode comer um Big Mac ali e correr. O que eu estou querendo fazer, se eu for treinar 18 horas por semana, 2 horas por dia, eu vou ter que me limitar de muitas coisas. Eu vou ter que parar. Não, minha alimentação é essa, essa é essa. Então, porque eu tenho que estar pronto para o dia seguinte de novo. Treinar mais 2 horas, treinar mais 2 horas. Então, se o meu corpo com essa inflamação no corpo, porque vai dar inflamação. Você treina, inflama os músculos, eu tenho que estar pronto para o dia seguinte. Se eu comer muita porcaria, essas coisas tudo, minha inflamação fica ali no meu corpo e demora para me recuperar. Ah, entendi. Essa é a questão da alimentação, você entendeu? Ah, entendi. Então, essa seria, não seria um vício. Eu gosto muito de doce. Mas gosto mesmo, eu tenho que comer ali. Então, quando eu estava fazendo esse plan base, eu ficava doido. Eu terminava de comer ali um negócio ali e... Mesmo eu preciso comer alguma coisa doce. Só que isso aí, você perde. Com o tempo, você vai deixando ela de lado. Ah, entendi. Então, trazendo para a vida, para a nossa vida, é isso aí, gente. Nem sempre, igual a gente viu que dentro das suas medalhas, dentro da sua carreira aqui, nem sempre foram só vitórias, né? É. Teve algumas, não derrotas, mas teve algumas... Eu acho que na nossa vida mesmo, a gente precisa ter umas derrotas. Sim. Aquilo que eu te falei, o Fred de antes, eu deixo ele para trás. Ele fica para trás e deixa ele lá quase metade da... Eu terminei a prova, o Fred de antes estava terminando. Então, por quê? Porque eu cheguei lá embaixo, falei, não, eu quero um negócio melhor para mim. Você entendeu? Foi onde teve a mudança de vida, mudança que a gente está começando, mudança de hábitos, mudança de tudo. E no comecinho não é fácil, não, mas depois dá certo. Então, meus irmãos, a gente já está caminhando para o final. Então, se você quer ter uma vida diferente, temos que fazer diferente. Com certeza. E não fique só na parte material, não. A gente está falando isso aqui, mas eu quero que vocês atendam, entendam que também na parte espiritual. Porque, além de tudo, nós estamos nessa caminhada que eu li aqui no versículo no início. Que nós estamos nessa caminhada aí para o céu, que é considerado também uma corrida. Exatamente. Paulo fala que exatamente é uma corrida. Que nós vamos alcançar aí uma coroa, para alcançar uma coroa incorruptível. Essa aí é a maratona, essa aí é o top mesmo. E isso aí a gente precisa preparar. E essa preparação é estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, tendo intimidade com Deus, fazendo os nossos devocionais diários, não é isso? Vivendo uma vida cristã. E o que é viver uma vida cristã? É você fazer a diferença. Com certeza. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Isso é um texto que Jesus fala no Sermão da Montanha. É um dos textos em que Jesus está ensinando o povo o que é o reino de Deus. E quando ele fala assim, você é luz, é porque onde você chega, cara, é diferente. Vai ser diferente. E sal é algo que tem uma conotação que vai conservar. É por isso que esse mundo não foi destruído. É porque o povo de Deus ainda está nessa terra. Verdade. É porque depois que sair, a Bíblia fala que vai ser destruído. Então, porque nós ainda estamos aqui, o povo de Deus está aqui, ainda nós ainda preservamos isso. Apesar das circunstâncias aí que também são bíblicas. A gente tem que ser constante. Tudo que a gente for fazer na vida, que nem na vida cristã aqui, a gente tem que ser constante. E persistir que a vinda de Jesus está próxima. O mais importante é ser constante. O negócio não é sair bem, o negócio é chegar bem. Exatamente. É você chegar bem. Então, se você iniciou um projeto, vai até o final dele e chegue lá bem. É. Porque tem muitos que estão... Não desista. Vai ser fácil não desista não. Exatamente. E isso, olha, é na igreja, é com irmãos, com a comunidade que você vive. Faça diferença. Seja diferença. Se você quiser ser diferente, faça diferente. Se todo mundo levanta 10 horas da manhã e tem a mesma vida, levanta 5 horas da manhã e a sua vida vai ser diferente. Uma hora alguém vai olhar e falar assim, não, você faz diferente. Você é diferente. Você tem algo que te diferencia dos outros. E o que é esse algo? É, depende de você, depende de nós, depende de mim, né? E isso serve para... Eu não estou falando só para você. Estou falando isso para mim, né? Tem muitas coisas que nós precisamos. A gente tem que ter uma visão e partir para cima dela. Sim. Alguém falou aqui na internet que se não fosse a Rebeca Bione na cozinha, não estaria aí o Fred, né? A alimentação é 70%, né? 30% é o treinamento, é tudo, mas eu acho que 70% seria a alimentação. É, ajuda demais. Isso é importante. Agradece a patrônia. Hum? Agradece a patrônia. Thank you, honey. Deus abençoe a irmã Rebeca, a família. Eu posso falar um negócio antes? Claro. Tem um rapaz que trabalhou para mim esse verão e ele trabalhou, e um moleque bom, trabalhou bem, e infelizmente aconteceu um problema com ele, ele caiu do terceiro andar em Nova York, ele voltou para Nova York, caiu e está numa cadeira de roda agora. Sim. É, e só Deus, né? Eu falando com ele, só Deus, a gente vai pedir oração para ele também, mas só Deus para dar um milagre na vida dele. Então, nem se compara, né, o que eu passei, isso aí é fichinha, porque ele está passando agora. Mas, é, Deus tem um plano na vida dele. Amém. Você entendeu? Então, eu vou mandar até, eu vou testar isso para ele, mas Deus tem um plano na vida dele. Não é fácil o que ele está passando agora. Um moleque cheio de saúde e o porquê, né? O porquê. A gente não sabe o porquê, mas ele tem que ter força, a luta vai estar aqui agora. A luta vai estar aqui e ele tem que ter força e ele vai sair dessa. Amém. Eu vou testar isso para ele, isso aí. Qual que é o nome dele? Douglas. Douglas. Douglas, Deus te abençoe, meu filho, meu irmão. Vamos estar em oração por você, brother. É isso aí, nós vamos orar por você aqui. Fred, tem alguma consideração final, algo que você queria nos dizer? Não, acho que é isso aí. Já falamos. Estamos todos já. Né? E você que... Parti para o ano que vem. Não é? E eu quero te agradecer por este momento que você esteve aqui conosco. E depois das maratonas, voltar aí para nós. Um Ironman, depois de um Ironman. Nosso Deus, hein? Quem sabe a gente faz umas provas juntas aí. Quem sabe? Uns 5km, uns 10km juntas aí. Quem sabe essa entrevista aqui não é um start aí para uma... Daqui uns dias você não vai conseguir falar com o Fred só através da assessoria. Só através da assessoria dele. Não é isso? Mas que Deus te abençoe, continue te dando graça aí, principalmente na obra dele, tá? Eu acho que sem Deus, a gente faz, vai até onde as nossas forças dão, né? Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente sabe que quando as nossas forças acabam, aí entra o milagre, não é isso? E a providência de Deus. É ali, é um bom processo. É ruim a hora que você chega lá, mas a hora que você põe na mão a mão de Deus mesmo... Não é? Aí a coisa anda. E você que nos acompanhou até aqui, que Deus continue te abençoando. Eu quero fazer uma oração final aqui para a gente terminar. E eu quero te pedir mais uma vez, inscreva aí, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida, não é isso? Falar nisso, qual que é o seu Instagram para o pessoal te acompanhar lá, se eles quiserem? Fred Bione? Arroba Fred Bione? É. Procura Fred Bione e vocês vão ver ele lá. Vai ver as fotos correndo. No Instagram dele lá, ele posta lá as maratonas que ele faz. Eu acompanho lá. Tá bom? Que Deus te abençoar. Estou com um negócio na garganta aqui que está difícil. Que Deus continue abençoando a cada um. Então vamos fazer uma... Você quer fazer essa oração? Não, pode orar. Posso orar? Pode. Eu vou fazer uma oração então para nós. E logo após estaremos encerrando. Você que fez o seu pedido de oração, você que tem a sua necessidade, aí qualquer área que seja, eu quero te convidar a orar conosco, né? Eu não sei a sua necessidade, eu não sei por aquilo que você está passando, eu não sei qual que é o seu objetivo, mas eu te convido nesse momento a você orar conosco, né? Eu vou estar apresentando de uma maneira geral, mas você pode estar falando com Deus, com o mesmo Deus aí, de uma maneira particular e Ele se entrega nas mãos dEle e Ele vai fazer, né? E pode solucionar e fazer aquilo que é melhor para a sua vida. Saiba de uma coisa, Deus é soberano e sabe muito mais que nós pensamos, né? Ele está além daquilo que nós vemos, que nós conhecemos. Então entregue a sua vida nas mãos dEle. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento aqui, na Tua presença mais uma vez, te agradecemos, meu Pai, por este momento que passamos aqui, Senhor, nesta conversa, neste bate-papo aqui com o Fred. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida dEle, pelo milagre que o Senhor fez na vida dEle, Senhor, pela transformação de vida acima de tudo, meu Pai, pelas experiências que o Senhor deu para Ele, meu Pai. E queremos te agradecer também por Ele ter compartilhado isso conosco também, ter nos motivado, meu Pai, a termos uma vida diferente, Senhor, a fazermos diferente, tanto na nossa vida pessoal, mas em especial para Ti, meu Pai querido. Através também desta oração, Senhor, quero interceder por aqueles que estão nos assistindo, que já nos assistiram, que colocaram seus pedidos de oração, meu Pai amado. O Senhor conhece o seu sábio coração e a necessidade de cada pessoa, meu Pai. Faça segundo a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, Jesus eu te peço, Senhor amado. Continua conosco durante esse resto de dias, Senhor, e continua sendo o centro da nossa vida, da nossa vontade, dos nossos objetivos, meu Pai. Acima de tudo está o Senhor sobre todas as coisas e é assim que nós acreditamos, meu Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.